Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo, mais um videozão aqui, né, mano? Hoje mais... não é mais um episódio da nossa série de Rei Piratas, mas eu estou hoje aqui, né, pra conversar com vocês, pra falar sobre uma coisa que andou acontecendo aí e tals. Eu recebi algumas acusações, não foram muitas pessoas, mas alguns comentaram e falaram. Enfim, hoje eu estou aqui pra mais um episódio, né... Não, 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 não é um episódio, mas hoje eu estou aqui com o Nicolas, é isso que eu quero dizer. E... bom, mano, já deixa aquele like, quem puder ajudar, se inscreve, ativa as notificações. Nicolas, eu vou matar o Smoke, você não quer vir aqui, não? Cadê você? Quero, já tô indo. Calma, respira. Tá aqui em cima, transformar. Tá me vendo? Uhum, ó, eu já vou indo bater nele ali. Certo. Aí já... já Vraulis. Bom, mas é o seguinte, família, o que que andou acontecendo? O que andou rolando? O que está me aflingindo? Ah, o Nicolas já tá com o meu aliado. Pode derrotar ele, Nicolas. Ó, ganhei até a espada dele. Bom, eu já peguei um pouco de maestria da Buda aqui. Enfim, família, vamos lá, mano. Bom, pra quem não sabe, eu e o Nicolas, a gente faz uma série aqui, né, no meu canal. Algumas vezes ele posta, tipo assim, não é todo dia, tá? A série Rei Piratas é fixa mais aqui no meu canal, então todo dia tem. No Nicolas não é todo dia. Ele tem a série dele lá, ele tem as coisas dele, os vídeos que ele posta. Tem dia que tem Rei Pirata lá, tem dia que não. Então, quando vocês querem Rei Pirata do Nicolas, vocês têm que cobrar. Vocês têm que falar, Nicolas! Rei Pirata! Que aí, né, Nicolas Cagezinho pode postar pra vocês. Mas, mano, é o seguinte. Rei Piratas, né, a gente tá aqui. E, basicamente, atualmente, uma das melhores frutas pra você upar, uma das melhores frutas pra você, tipo assim, né, fazer as coisas, é a Buda. Exatamente, a Buda. A fruta da Buda. E, cara, pra você usar a Buda, você não utiliza, como eu posso explicar, você não usa o poder da fruta em si. Você utiliza o poder de luta, o estilo de luta, no caso. E o que que acontece? Basicamente, no último vídeo aconteceu uma coisa, e muitos de vocês, tipo assim, começaram a suspeitar. Não digo todo mundo, tá? Algumas pessoas entendem, outras não. Mas muita gente começou a falar que eu era script. Acredita, Nicolas? É... É de acreditar, no caso, né? Então, vamos lá. Vamos em partes. Primeiramente, por que que o pessoal acusou que eu era... É... Que eu era script? Primeiramente, deixa eu explicar o que que é script, tá, rapaziada? Script, nada mais, nada menos, é como se fosse um hack, rapaziada. É... Vamos dizer que, tipo assim, o script, ele... Várias vezes vocês já viram pessoas farmando, né? Sozinha, voando, fazendo negócio... Mano, tem script aqui, porque eu já vi, já, já teve pessoas que eu tinha adicionado, Que elas usavam scripts. Não... Eu não sabia quando eu descobri, eu fiz a remoção, nunca incentivei. Tentei até falar pra pessoa não usar, mas, tipo assim, a pessoa queria usar. Não... Eu não ia deixar isso acontecendo no meu servidor. Até porque, mano, eu sou um influenciador, eu sou uma pessoa que cria conteúdo. E, cara, por amor ao jogo, por amor ao monte de coisa, Não faz sentido algum eu estar aqui incentivando as pessoas a usarem o negócio. Tipo, não tem sentido, mano. Eu vim aqui ficar incentivando vocês ou qualquer outra pessoa a ficar usando o hack, mano. Até porque, tipo assim, o script, ele não só interfere no pai, ele interfere em muita coisa. E, então, tipo assim, mano, já começa por aí que não tem muito sentido eu estar usando script. Segundo, que, é, eu, 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 tipo assim, se eu quisesse, vamos dizer assim, enganar vocês, Eu poderia ter feito de uma forma muito melhor. Se eu, em algum momento do meu vídeo, eu tivesse deixado vazar o script, Eu teria simplesmente parado de gravar o vídeo, E teria cortado depois essa parte no editor e não teria deixado vocês verem. Então, tipo assim, o que que aconteceu? O que que eu tô querendo dizer com tudo isso? No meu último vídeo de Rei Piratas, eu tava tentando, no penúltimo, né, Eu estava tentando solar uma raid, e no meio da raid apareceu essa tela. Que vocês podem ver que tá escrita aqui, ó, script, não sei o que, nananá. Gente, vamos lá. Ó, vocês podem ver que tem várias coisas aqui escritas, e o nome disso aqui chama Developer Console. Quando você é um cara que mexe com Roblox, você entende que o script não significa só hack, tá? O script, ele pode significar várias coisas, porque o script, nada mais nada menos, Que é um arquivo que ele tem um roteiro, um script. Que ele tem umas coisas que ele vai meio que obedecer. E o próprio BloxFruit, ele tem o script. O que que é o script aqui, ó? Car Package Index, não sei o que, React, não sei o que, não sei o que, Line, não sei o que. Aí, aqui, ó. Tudo isso daqui, rapaziada, isso daqui é uma coisa que vocês, ó, pressionando a tecla F9, você consegue ver. Se eu vim aqui em Settings, eu acho que tem aqui em Settings. Não, é, aqui, ó, F9, Develop Console, rapaziada, é isso aqui que eu tô apertando, ó, F9. Por que, João? Porque, mano, no F8 fica uma coisa que eu utilizo. Que isso, eu vou explicar pra vocês aqui agora. E vou falar, eu utilizo uma coisa chamada Autoclick. Vamos se dizer que não é bem o Autoclick, mas popularmente o pessoal chama de Autoclick. O que que é o Autoclick? O Autoclick, o próprio nome já diz. Ele Autoclick, ele clica sozinho. Esse Autoclick que eu uso, nada mais nada menos, ele fica clicando por mim ao invés de eu ficar clicando. Então, tipo assim, se eu apertar aqui a minha tecla, agora vocês vão ver que ele vai ficar batendo. Ó, olha a velocidade que bate com o Autoclick e olha a velocidade que eu bato. Tipo assim, mano, o Autoclick, ele bate um pouco mais rápido. Em um PVP, eu nunca usaria isso porque eu acho sacanagem, entendeu? Não que o Autoclick, ele seja um hack, porque a maioria dos jogos de Roblox permitem o uso de Autoclick. A maioria dos mouse gamers hoje em dia vem com os programas, que no caso é o que eu tenho no meu, aonde você programa um Autoclick, algo que fique clicando pra você. E eu utilizo disso até porque, mano, se não eu vou ficar aqui, tipo, meia hora do vídeo clicando, vai ficar o som de clique. Cansa porque a gente tá de Buda. A maioria do pessoal que usa Buda usa o Autoclick. Não é errado, tá? Tem alguns jogos que, tipo assim, que podem te fazer algo pior por causa disso. E, tipo assim, tanto que você nem usa, né, Niclo? Você não usa Autoclick, né? Não, não uso nada. É uma questão mais opcional. Se você quiser usar, você usa. Se você não quiser usar, você não usa. Eu utilizo porque é mais fácil e a única coisa que o negócio faz é clicar por mim, gente. Tipo assim, ó. Eu vou ativar, pra vocês terem uma noção, ó, vou me transformar em Buda e vou ativar o Autoclick aqui, ó. Eu estou sem as mãos e, ó, vocês podem ver, a única coisa que ele tá fazendo tá batendo. Mas, ó, se eu pular, é eu que tô controlando. Se eu andar por lado, é eu que tô controlando. Eu que tô girando o mouse. Então, tipo assim, o Autoclick, ele só clica por mim. Ele não faz outra coisa além disso. Ele só clica. Ele não faz mais nada além disso. Então, tipo assim, o Autoclick, ele não é um hack. Ele é uma ajuda, ele é uma função. Ele é uma coisa que te auxilia. E muito. Então, assim, se você quiser usar Autoclick, você pode usar tranquilamente. Mano, fica tranquilo, fica na paz. Agora, script, não. Script é hack. Porque o script, ele vai fazer tudo pra você sozinho. Ele vai pegar a missão, ele vai ficar batendo. Ele ainda fica voando numa altitude de um jeito que o cara não consegue nem te acertar, tá ligado? E você acaba... O Nicolas viu, você lembra o cara usando, né, Nicolas? Eu lembro. Não faz nenhum sentido a gente ter reclamado dele, ter denunciado ele e a gente tá usando você no caso. E ainda, o Nicolas não sabe disso. Mas, existem scripts que toda vez que você dropa uma fruta no chão, se o cara tá com o script, ele pega a fruta instantaneamente. A fruta instantaneamente vai pro inventário dele. Então, vamos supor, você dropa pra trocar com o cara. Ele vai lá, meio que rouba. É pra isso que serve esse script. Pra roubar as frutas que são dropadas no chão. É muita sacanagem ficar fazendo isso. Ah, então. É por isso que eu tô vindo aqui explicar pra vocês. Porque eu sei que tem gente que não entende, tem gente que não entende, tem gente que sabe o que é script, tem gente que não sabe o que é script. Então, tipo assim, gente. Script não é... Ah, não é porque um cara vai falar assim, olha, eu uso o script. Necessariamente o cara tá falando que ele usa hack. Eu tô falando isso aqui no Roblox. Agora, se o cara chega pra você e fala que os scripts no Roblox, ele tá usando hack. Mas o script em outras coisas pode significar outras coisas. Mas não, gente. Eu não tô usando script. Eu vim aqui explicar pra vocês. Quando eu falo a maldade, é o autoclique. É sim o autoclique. Pra poder ficar batendo. Pra não ter que ficar aqui cansando. Barulho de mouse. Enfim. Eu tento fazer isso pra facilitar. Com a Buda ajuda muito mais. E, tipo assim, como eu disse. Eu utilizo o programa do meu mouse. Meu mouse é o mouse gamer. E todos os mouses vêm com isso. Tipo assim, tanto que no nome do negócio do meu mouse se chama macro. Então, tipo assim, você programa o mouse pra ele fazer uma função pra você. E é basicamente isso, tá? Eu senti que eu devia fazer esse vídeo explicando pra vocês. Antes que vocês achem que eu uso hack. Porque eu vi algumas pessoas comentando. Eu até expliquei lá. Mas como eu vi várias pessoas comentando. Eu achei que eu tinha necessidade de fazer esse vídeo. Explicando. Tentando deixar bem claro. Como que as coisas funcionam. Como que as coisas acontecem. Então, mano. Espero que tenham entendido. E o Nicolas é hack. É? Como assim? Ué, você usa hack. O Nicolas é hack. Eu não. Eu... É tudo na pura raça. Não, na pura raça. Nem WXP. É que eu acho que às vezes o pessoal não entende o que que acontece. Por exemplo. Existe o caso da Laura. Que o pessoal fala que ela é script. Mas por que que eles falam que a Laura é script? Porque a Laura, ela não tem bounty. Eu acho que eu e tu, Nicolas. Com os 784 mil que a gente tá aqui agora. A gente tem mais bounty que a Laura. Você acredita? Eu acredito. Da última vez que a gente... É... Que ela entrou. Eu já tava com mais do que ela. Sim, sim. Porque quando eu falei pra Laura, amor, upa. Ela não ficava matando os boss. Porque ela tem um pouco de dificuldade pra ficar acertando as skill shots. Então ela sempre focou. Até porque... Se a Laura quisesse, tipo assim, já ter pego o level máximo. Ela já teria pego. E ela não pegou. E tipo assim, se a Laura usa script. Ela já... Tipo assim. Ela já teria pego, né? Não é verdade? Concordo. E eu só peguei isso tudo porque eu fui no primeiro mundo pra derrotar todos os bosses de lá. Falando com a fome que eu consegui. Aham. É. E tipo assim. Quando você derrota o boss, você vai ganhando bounty. Então tipo assim. A Laura não ficou derrotando o boss. A Laura não fez todas as missões. A Laura não ficou indo ride. Então tipo assim. Ela focou só em... E tipo assim. Se eu ficar derrotando só os NPCs, NPCs, NPCs sem ser boss. Eu vou ficar com o bounty baixo. E tipo assim. É porque eu... Geralmente é que nem acontece. Os scripts fazem isso porque eles ficam só focando NPCs. Não ficam focando boss. Mas bom. Família era isso. Eu espero que eu tenha deixado bem claro. Espero que vocês tenham entendido todos os pontos. É... Espero que o pessoal não ache que eu sou hack. Eu não sou hack. É... E nunca usaria. Eu... Mano. Jamais usei hack em qualquer jogo. Mano. Nunca usei hack na minha vida. A não ser os que a gente fica trolando nos vídeos de Minecraft. Mas isso não é bem, bem hack. É... Não é um negócio ilegal. Entendeu? Mas quando é um negócio ilegal que mexe com... Aí mano. Não mexe com essas coisas não, cara. Tenta jogar tranquilo. Se divertir que é o mais importante. Enfim. Família. É isso. Esse foi mais um vídeo usada. De coração espero que tenham gostado. Se gostou, like. Fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos.